Eu tive um traumatismo crâniano. Disseram que eu fui evitar um assalto. Vi como te mostra. Eu também vi o que você fez hoje. Não me conforma que as pessoas odeiam você. Que mau caráter eu devia ter sido, né? A vida aqui é difícil pra mim. Já que eu sou o único da minha espécie. E você é um super-herói. Você é predestinado. É o melhor, Hancock. Quando te chamarem, vão ver um herói de verdade. O único da minha espécie é uma covardia. Os dias são pesados, não aguento mais. Que capula, eu vou e vivo sem alegria. Tentando fazer o bem, querem cada vez mais. Sobre tensão, destino cruel. A gloquinha apontada na minha alma. Me corroma. Senhor, meu papel. Hancock. Tentando aceitar, sem se preocupar com perigo. Vivendo há tanto tempo, me sinto perdido. Sem um motivo pra viver, mergulho na solidão. Como alguém tão forte, está um passo da depressão. Sofri um acidente, não sei bem a história. Acordei no hospital, com perca de memória. Preferem julgar, não estão do meu lado. Me sinto um derrotado, herói cancelado. Temos que curar a ferida, acorda pra vida. Um recomeço vai reviver. Como uma bala perdida, suas recaídas. Vou te ajudar a se refazer. Ódio social, vivendo em um caçulo obscuro. Como muitos no mundo em apuros. Se rebaixar, pra recomeçar dói. Mas vão enxergar um verdadeiro herói. Hancock. Ainda vão te respeitar. Hancock. Não desista de lutar. Hancock. O ódio vai ressaltar. Hancock. Não perdem por esperar. Hancock. Hancock. A missão é o progresso. Hancock. Confia nesse processo. Hancock. Não vão mais te rejeitar. A luta é contra. Você mesmo vai te fazer melhorar. A vida não faz nenhum sentido sem planejamento. Vivendo sem propósito, vagando há muito tempo. Sozinho, rejeitado até por coisas boas. De contra-ataque, você rejeita as pessoas. Mas é mesmo um super-herói, tem os seus defeitos. No fundo, te entendo, só quer ser aceito. Vai se tornar o começo, esse fim. Eu posso melhorar, vocês merecem o melhor de mim. Vamos lutar, não vai mais cair. Pare de fingir que não tá nem aí. Você não está sozinho, tem um aliado. Você tem que aceitar que é predestinado. Não se preocupe, logo estará em liberdade. Quando chamarem, verão um herói de verdade. Bom trabalho, segunda chance tirada lá do fundo. Acredite em você, você vai mudar o mundo. Hancock. A iga vão te respeitar. Hancock. Não desista de lutar. Hancock. O ódio vai ressaltar. Hancock. Não perdem por esperar. Hancock. A missão é o progresso. Hancock. Confia nesse processo. Hancock. Não vão mais te rejeitar. A luta é contra você mesmo, vai te fazer melhorar. Você vai mudar o mundo. Legenda por Sônia Ruberti